Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvore FM Hoje vamos surfar aqui na Alvore FM Temos connosco o fundador da Surf Arad Francisco Canelas a propósito de um evento festivo Que irá decorrer sábado, dia 13 de Abril No Molho da Praia da Rocha Bom dia Francisco Canelas Este fim de semana o Surf Arad vai estar em festa, não é verdade? É verdade, vamos fazer aí um encontro Que tem a sua terceira edição Vamos juntar a malta que gosta de surfar descontraidamente Sem pressão de competição Sem nenhum tipo de obrigatoriedade O objetivo é mesmo juntar a malta para curtir Para ouvir um som, partilhar ideias Ver uma exposição em homenagem a um surfista lendário aqui de Portimão Que é o Zé dos Cães Que para quem anda o surf conhece certamente Temos uns quadros do que ele também era pintor E tocava música E era assim Era e esperamos que ainda seja Porque ninguém sabe se ele está Onde é que ele anda Se está vivo ou se está morto É assim, aquelas personagens Ô Francisco, o Surf Arad Não é só surf, também tem outras atividades, não é? Certo Temos uma zona Que vai ser na Marina de Portimão Desde já eu agradecer à Marina Por ceder o espaço Vamos ter umas bandas Lá naquele deck de madeira Ao lado do No cantinho da Praça da Marina Vai estar aí umas bandas Uns DJs Durante sábado e domingo A partir do meio-dia E vamos ter um mercadinho também Com Com a tal exposição Que falei Com os carros clássicos Com Uma roupa vintage também Então vai ser um fim de semana É cheio Sim Comes e bebes Bifanas E bebidas Temos os apoios da Corona Da Why Not Que estou-me a esquecer De alguém É capaz Peço desculpa Não, não faz mal Mas pronto Vocês existem há quantos anos? O Surf Arad O Surf Arad É de sua terceira edição O Portimão Surf Arad Que é o organizador Tem 10 anos Faz este ano 10 anos Com muito orgulho De todos E é isso Vocês têm sócios Associados Como é que funciona? Sim Somos um clube Sem fins lucrativos Neste momento Rondamos os 800 associados 800 associados? Sim Claro que nem todos Estão com os cotas Em dia Isso é normal Tal questão Mas pronto Temos sido um clube Crescente Temos a academia Bastante sólida Tanto surf Bodyboard E skate São as modalidades Que nós nos comprometemos Desde o início E temos conseguido Alcançar muita coisa positiva Por exemplo Eu Que já passei dos 50 Se quiser me inscrever Na modalidade De bodyboard Ou de surf Posso fazê-lo? Claro Não há limite de idades Temos atletas Do 5 A partir do 5 E até Oxém Quem apareceu lá Que Queira Inclusive Temos um departamento Recente Recente 3 anos Que é o surf adaptado Que é o Filipe Costa Do Fisio Reader O principal responsável Tem feito um trabalho interessante Já faz parte Dos quadros da seleção Nacional E temos o atleta Pedro Palma Que tem conseguido Finais nos europeus E é um projeto Também Gostamos bastante Tu Fares parte da direção E és apoiado Para vários nomes Conhecidos aí na praça Não é? Apoiado Como assim? Na parte da direção Ah sim Entendi Pronto Tu irmã é a presidente Exatamente Mariana Canelas Das primeiras surfistas Portimão Era ela e Isabel Fiadeiro Foram as primeiras É presidente Eu sou Atualmente sou o tesoureiro E diretor geral Temos o João Bernardino O proprietário da Secret Spot Também está connosco Há 10 anos Na direção E o Jorge Mimoso Que foi cofundador Comigo Fomos ao registro Registar o clube Eu e o meu amigo Jorge Temos também Arnold Dusen Que é um Um surfista Conhecido Wind surfista Kite surfista Agora é foil O homem tudo Que é novo Ele está lá Também sempre nos apoiou E deu tudo por nós E pronto E temos mais gente E agora falando de empresas Há algumas entidades Ou públicas Ou privadas Que vos apoiam Empresas Neste momento Pronto Desde já agradecer A Câmara Municipal Tem sido o nosso Parceiro principal A nível de instalações Estamos na área desportiva Há 10 anos E temos uma secretaria Mais cá atrás Na Fortaleza Dizem que existe ali A tribo do surf Sim A tribo do surf Antigamente Essa tribo era mais definida Hoje em dia Já fiz um programa Com o professor Dantas Que ele falava sobre isso Sim Eu fiz parte do mestrado Que ele fez na altura Era um miúdo Agora tenho 40 anos Tinha para aí 13 ou 14 Mas sim Era uma tribo realmente E isso foi um dos motivos Que me fez fundar o clube Foi quando voltei de Lisboa Que eu estive em Lisboa A trabalhar E estudar E senti falta dessa tribo Precisamente E Portimão não tinha Muitas referências Nem muita identidade O surf estava assim Meio perdido E foi Foi com esse intuito Precisamente Que eu quis fundar o clube E juntamente com a malta Dessa tribo Que ainda estão Fazes surf desde que idade? Desde os 13 13 anos 12, vá Ali aquela zona da Praia da Rocha Tem condições naturais Excelentes para a prática do surf? Sim Quando falas com alguém de Lisboa Diz assim Praia da Rocha Isso dá ondas Ainda bem que ainda é assim Eu tenho grandes discussões Lá com os diretores Dos eventos Porque não me trazem eventos Para o Algarve Nem para o sul do Tejo É uma tristeza Há 10 anos que não há eventos A sul do Tejo Há muitos poucos Há 10 Norte do Tejo E um 10, vá 20 a norte do Tejo E um a sul E pronto É um bocado o problema Do nosso país também Que é Abaixo do Tejo E o Algarve É o deserto Pronto Viu-se agora Nas eleições Olha Eu vou aparecer por lá Vou tirar umas fotos E vou fraternizar com vocês Este fim de semana Que a princípio Permete Não sei surfar Gosto muito do mar Sei nadar bem É só por ser lá E espécie da submarina Também é bom E delicio-me Sempre que possível Vos tirar Umas fotos A ti já te tirei Várias fotos É verdade Boas fotos Boas fotos E um agradecimento Ao facto de teres vindo cá E um abraço A toda a malta do surf A tribo do surf Obrigado E que sejam felizes Não é? Sempre Obrigado por convite Até à próxima Dois dedos de conversa Todos os dias Dois dedos de conversa Uma rúbrica de João Figueiras E convidados Na Alvor FM